Como comprar imóveis com até 40% de desconto? Olá, aqui é o Rafael Yente e no vídeo de hoje você vai assistir o resumo do e-book 18 formas incríveis de comprar imóveis com até 40% de desconto sendo que esse e-book está disponível dentro do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro no portal clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo então para começar essa apresentação eu preciso fazer uma pergunta para você você gostaria de descobrir a estratégia número 1 usada pelos maiores investidores do mundo? se a sua resposta foi sim, esse vídeo de hoje é para você vamos direto ao ponto a estratégia número 1 usada pelos maiores investidores do mundo é comprar abaixo do valor de mercado bem simples, né? essa é uma das estratégias base para fazer excelentes investimentos em imóveis ou seja, comprar imóveis com excelentes descontos de até 40% do seu valor de mercado ao longo da minha jornada como investidor eu descobri que existem 18 formas diferentes de comprar imóveis abaixo do valor de mercado sendo que eu resolvi escrever esse e-book mais do que completo para te mostrar cada uma dessas formas agora, uma pergunta que você pode estar se fazendo é por que diabos o dono de um imóvel venderia o seu bem mais precioso com tantos descontos isso não faz sentido algum e devo dizer que você está totalmente certo ninguém em sua consciência iria vender o seu imóvel de, por exemplo, 200 mil reais por apenas 100 mil reais isso é verdade agora, a pergunta certa que nós devemos nos fazer é em que situação ou condição um vendedor poderia aceitar fazer esse tipo de negócio? e a minha resposta é quando ele está desesperado pelo capital esse é o que eu chamo de vendedor motivado e a verdade é que não é nada fácil conseguir encontrar esse tipo de vendedor querendo vender o seu imóvel com tanto desconto mas eles existem pode acreditar você precisa simplesmente estar disposto e ficar de olhos bem abertos ou seja, pesquisando e procurando para encontrar essas oportunidades únicas no meu caso, o primeiro investimento que eu fiz eu fui capaz de comprar um imóvel que valia 350 mil reais por apenas 200 mil reais interessante, né? outro exemplo foi o caso do Luciano que comprou um terreno de 200 mil reais por apenas 110 mil reais agora, a pergunta que não quer calar é quer aprender como o Luciano e eu fizemos para comprar imóveis com descontos incríveis de até 40% e assim fazer um excelente investimento dentro do mercado imobiliário? então, a minha sugestão é que você leia, ainda hoje, o ebook 18 formas de comprar imóveis com até 40% de desconto o guia absolutamente completo para encontrar as melhores oportunidades do mercado imobiliário sendo que, nesse ebook, você vai aprender qual é o maior erro do investidor iniciante dentro do mercado imobiliário você vai descobrir como encontrar as melhores oportunidades do mercado você vai aprender como conseguir comprar um imóvel com até 40% de desconto e também, você vai descobrir 18 formas diferentes e nada convencionais de encontrar as melhores pechinchas para fazer um excelente investimento em imóveis e muito, muito mais e eu preciso repetir que o ebook está disponível exclusivamente para os assinantes do portal Educar Imóveis então, se você já é um assinante basta você fazer o seu login para acessar esse ebook e começar a sua leitura ainda hoje e, se você por acaso ainda não é um assinante do portal Educar Imóveis basta você fazer o seu cadastro clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo mas é isso eu vou ficando por aqui hoje com essa apresentação e a gente se vê de novo na próxima apresentação forte abraço e aí